E agora ele pode falar que ele tem um Arnold, velho. E eu vou ressaltar, eu já falei isso, não sei se foi aqui, mas ele foi um atleta que mais me impressionou a nível de resultado. Por quê? Porque na minha visão, eu jamais pensei que ele fosse chegar no top. Onde ele chegou. Pela construção física dele, é um atleta muito musculoso, mas ele não tem um corpo tão simétrico assim. Aquelas questões das varizes que ele tem na perna, para mim, aquilo já seria um ponto que nunca levaria ele para o topo da cadeia do bodybuilder. Para mim, aquilo ia ser um limitador na vida dele. E quando isso aconteceu, dele ser o Arnold Classic, eu falei, cara, ele está um passo para ser o Olympia. E foi o atleta mais comentado do ano perante os Old School. Samir Banu, todos vieram a público falar disso. Mas assim, naquela dosagem homeopática, né? Tipo, jamais pensamos em ver um campeão Arnold Classic com essa estética. Então, isso ofendeu um pouco o Nick Walker. Ele foi para a internet, falou um pouco também que é direito dele isso. Mas acredito que até para nós aqui... Especula-se que teve um comentário do Arnold com relação às varizes dele. Teve também. Eu ouvi ao vivo. Teve. Então, acredito até que para a gente que já acompanha a bodybuilder há muitos anos, é de se estrear. O Arnold estava, se eu não me engano, na live. É, na live. E aí ele questionou o que são isso na panturrilha dele, na canela dele. E aí falaram que eram algumas varizes. E aí o Arnold meio que falou assim, Nossa, isso não vai contar? Não é legal e tal. Tanto que, olha só o paradoxo. Ele odiava o shape e falava do... Olha o paradoxo da coisa. A gente está ali com aquela imagem do Marcos Ru, que naquela época era um cara que não despontava de forma alguma. Era o freak. E hoje é claro que seria uma olímpia. Caraca, velho. E outra? Quem imaginou que um dia Marcos Ru... Cara, é difícil de aceitar, de entender isso. O Ru subia com aproximadamente 125 quilos, correto? Sim. O Big Ramen com 135 por aí. Então são 10 quilos a mais. Só que o Big Ramen é mais alto. Só que é mais alto. Mais alto. E quando secar, você acha que ele não ia chegar até menos se brincar do que o Ru? Sim. Então assim, para mim... Está claro que ele não está seco igual o Ru. Sim, claro que não. Bem longe disso. Eu toco nesses pontos porque hoje em dia a gente tem essa missão de educar as pessoas. Como tem gente que está começando a curtir o bodybuilding hoje, é difícil de entender. Porque parece que a gente está lutando contra o que está acontecendo hoje. Não é. A gente quer realmente só mostrar como o espectador tem que saber analisar um físico. Ele tem que saber analisar da maneira correta e ver que aquilo ali, numa certa época, não teria um certo destaque. Queria você ver, hoje você tem o Nick Walker que é o campeão do Arnold, mas há 20 anos atrás você tinha o Flex Wheeler. Que é um físico que não tem nada a ver com o outro. Não dava nem para comparar, né? Não tem nem como comparar, né? Então é uma questão que intriga. No sentido de quê? Como será o bodybuilder daqui a 10 anos? Eu não digo a Classic, porque a Classic está voando por um sentido positivo. Agora, quando a gente fala da categoria Open, que eles já estão colocando de uma maneira freak, total, sem segurar nada. Você fala assim, ué, mas e aí? Porque na época do Sean Roller, quando ele foi à Olímpia, eu ainda pensei que fosse mudar um pouco. Eu ainda pensei, eu falei, cara, agora eles vão priorizar a linha, claro que com uma musculosidade boa, simetria e tudo mais, mas está mudando a questão. Só que aí depois, a coisa já começou a se transformar de novo. E agora, com a era Big Remy, a tendência é como é que fica? É intrigante isso, porque se é intrigante para mim, para o Júlio, talvez, para vocês, imagina para quem não conhece o bodybuilder como nós. É esse o ponto que eu quero tocar. Porque a nossa missão é maior do que a gente pode esperar, que é educar muito essa galera que está acompanhando, essa galera que está no chat aqui, para poder entender, de fato, como analisar o físico e saber analisar categoria por categoria dentro da sua perspectiva.